Música Bem vindos a mais sofrer do Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre O Gavião Arqueiro É o novo encadernado que a Panini está lançando E essa semana passada eu falei sobre o Arqueiro Verde da DC Nada mais justo do que falar do Arqueiro Roxo Da Marvel Bem Nesse encadernado aqui Ele vai pegar a fase O Neo Hawkeye de 1 a 5 Que é do Jeff Lemire E do Ramon Pérez Nos desenhos Ele vai receber a mesma A mesma numeração que vinha recebendo Das revistas dos encadernados Do Matt Fraction E do David Aja Esse aqui são todos os encadernados em inglês Que eu comprei antes da Panini lançar E vai Eu acho que ele tem a mesma A mesma ideia de uma história simples Focada Num personagem Que não é super poderoso Mas com histórias mais intimistas Mais voltadas pro dia a dia do personagem Nessas primeiras edições Do Matt Fraction Aqui são os três encadernados Falta um Pra eu comprar E por coincidência Também falta um Pra Panini lançar Ela lançou só três encadernados Embora A fase inteira Já tenha sido Impressa Lançada Numa revista mensal Que era do Capitão América E do Gavião Arqueiro Mas enfim Ao invés de lançar Esse último Esse último número A Panini resolveu lançar O All New Hawkeye Que é de 2015 A pré-Guerra Secretas também São mais ou menos dois encadernados Que eu acho que é do Jeff Lemire O segundo também Que a Panini tinha deixado pra trás E agora ela resolveu lançar Bem A história Como eu disse Ela Lembra um pouco da pegada Do Do Fraction Só pra mostrar Os desenhos do David Aja Que vão Lembrar bastante Esse desenho mais simples Com as cores chapadas Sem Sem muita sombra E sem muita Quadrinização cinética Do Do Mesmo da ação Que ocorre no meio Das histórias É focado bem no No Clint E na Kate E Bem Eles morando no prédio Tendo as suas A sua vida comum E alguns envolvimentos Com personagens Específicos Ou Grandes Corporações Esse Essa revista Ela já começa Com esses dois personagens Indo Numa missão Que a SHIELD Enviou eles Uma missão Na Antártica Na Antártida Contra a Hydra Era pra eles Descobrirem A nova arma De destruição Massa da Hydra E no fim Eles acabam encontrando Três Três crianças Meio deformadas Que a gente vai Vai descobrir que elas são Mega Ultra Poderosas Telecineticamente Ou telepaticamente Superpoderosas E em paralelo com isso Com essa história No presente A gente tem uma história O desenho Do Do Ramon Pérez Ele vai emular Bastante esse traço Do David Aja Mas ao mesmo tempo Ele apresenta Uma outra arte Que é no roteiro Que vai se passar No passado Essa arte mais aquarelada Que vai contar A infância Do Clint Barton Ele O irmão dele Fugindo Do pai Que maltratava Quando eles eram crianças Eles acabam entrando No circo E nesse circo Eles tem que Eles tem que Desempenhar funções Pra Pro circo aceitar Que eles Fiquem naquele lugar E sejam protegidos Uma mudança De família Mas que vai ser Importante Pra construção Do Do que é O Clint Barton É uma história Bem legal Ela tem A participação Bastante Importante Do Espadachim Que é o cara Que vai treinar O Clint Depois ele vai aparecer Nos primeiros números Dos Vingadores Ainda nos anos 60 Mas é uma história Nunca antes contada Eu acho que Ele não Ele não quebra Aquele Ele não tem aquele papel De trazer coisas novas Pra quebrar os fatos Que a gente já conhece Ele simplesmente Traz novos elementos Pra compor Uma história mais complexa De um personagem Que existe Há já uns 50 anos Só que ele nunca foi Tão Tão bem explorado Aqui são alguns momentos Bem interessantes Que Cada edição Ela se constrói Mais ou menos Com uma narrativa Bem rápida Bem de filme de ação No início E com o ritmo Caindo aos poucos Nas últimas páginas Como se fosse concluir Um episódio de seriado A cada A cada edição E aqui a gente tem esse jogo Do passado E do presente Uma coisa conversando Com a outra Narrativamente Mas Com conclusões De certa forma Autônomas Em cada uma delas Bem, como eu disse Uma história que eu gostei bastante Principalmente Pra conhecer mais Desse personagem Que até então Pelo menos eu Pouco conhecia É legal que O Jeff Lemire Ele Ele também trabalhou Com o Arqueiro Verde Nos 952 Ele redefiniu O Arqueiro Verde Dos 952 Pra um Personagem Que não era O Arqueiro Verde Do Do pré-Flashpoint Nem era Aquele Arqueiro Verde Do Arrow Que está nas primeiras edições Dos anos De 2011 2012 E Aqui ele também está Redefinindo o personagem Mas sem alterar o passado Sem Com inserções do passado Mas sem alterar A essência Do que é O Gavião Arqueiro São duas É o mesmo autor Trabalhando Basicamente o mesmo plot De formas completamente diferentes Eu achei bem Bem legal E ela termina Sem contar spoiler Mas dando ganchos Para um futuro Pós Esse futuro Pós A época Que a Que a revista Foi lançada Se eu não me engano A última Esse último arco De 6 edições Do Gavião Arqueiro Ele se passa Ele foi lançado Ao mesmo momento Que Estava se lançando Guerra Secretas Que foi uma série Que nos vídeos anteriores Eu já falei Quem acompanha Deve saber Uma série Que redefiniu E reorganizou Toda a cronologia Do universo Marvel Então Tudo que aconteceu Nesses 6, 7 meses Que precederam Ou essa saga Ou mesmo Que acabaram sendo lançados Ao mesmo momento Eles ocorrem De forma De forma Bem mais livre Bem mais independente Então Essa liberdade Que o autor teve É É expressa Um pouco Nessa Nessa edição Mas acredito Que vai ser Bem mais presente Na edição seguinte Que eu espero Que a Panini lance logo Não fique enrolando Como Ela costuma fazer Principalmente De uma série Que já foi lançada Há mais de um ano E simplesmente É uma edição Que vai se Concluir Vai concluir A história Que Que eles Começaram A A lançar Agora Nesse Comecinho Finalzinho De mês de junho Comecinho de julho Então Quem gosta Do Gavião Arqueiro Acho que vale a pena Ir atrás Quem gosta De uma história Um pouquinho Diferente E quer Tentar ver Esses Personagens Do universo Marvel Que são Menos conhecidos Ou pelo menos Que são Menos trabalhados Vale a pena Ir atrás É uma história Bem interessante Bem Vou ficando por aqui Comentem O que vocês acham Do Gavião Arqueiro Acredito que poucas pessoas Conhecem Bem Esse personagem Que ele Nunca foi Tão Tão bem Trabalhado Como nesses últimos anos E a gente se vê No próximo vídeo Comentem aqui Curtam o canal Assinem O canal Curtam o vídeo E até o próximo vídeo Bons quadrinhos